Fala galera, vamos para mais um comboio, tivemos 100 pessoas confirmadas no site, a última vez que eu olhei né, e vamos iniciar agora, dessa vez eu não sei o que aconteceu com a Cristina, que ela está na frente, normalmente ela é a última né, mas vamos embora, o que aconteceu Cristina que você está na frente? Lá vem o Frankenstein com o seu man, puxando a fila do nosso comboio TSFS, terrorzão da estrada, vai lá seu Frankenstein, vamos ver a empresa que está participando, TCNL, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso E aí 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 Os E aí E aí clients E aí e e amém Joguei no chat ai pra ele parar, estacionar Ele nem sabe pra onde tem que ir Tá andando na quarenta aqui na frente Escreve ai pra ultrapassar ele, não sei o que, tá muito ruim Não, ele tem que ir por ultimo, não dá não véi Que tá bugando o ponto ai Esse Willian também tá legado Gabriel 456 Pô, é só porque eles estão legando, de line por ultimo Para o chat mal É, adianta? Eu falei com ele pra encostar, o cara teve que parar na frente dele pra ele ver que ele tem que encostar Ah, mas não adianta o Aloysio, todo mundo tá pedindo pra ele encostar e ele não vai Fui atrás dele pra ele encostar e ele não foi Uma carga vazia Qual a ultrapassada ai? Qual a ultrapassada ai? EBT Tô rocado, né? Eu acho que vamos ver com eles agora aqui Varelinho É... Tô com um pouco limpo Deixa eu ver isso E aí ó, tem um outro da EBT também ó, P General. Nossa. Dugas radicais. Transcend. Foi pior que o, 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 os caras não, não. Pô, que chão, você é doido, velho. Ó, o cara que brincou no meio, puxou de uma frente, saiu, ele ia entrar atrás do Anderson aqui, jogou o cavalinho e saiu de uma frente. Não, mas se quiser, eu vou aí na frente. Olha lá onde ele foi lá na frente do freck lá. Ó, só pra informação aí, pra informação de vocês, o último caminhão do comboio saiu a guarda. Quem que é, cê sabe? Ó, o cara tá rinchando a passagem da frente. O último sou eu, o, 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 o penúltimo é o... Eu quem? A Luís. Vou fora. O cara tá f***. Deixa que eu tô aí, né, Frank, já tô aqui. Tá que sei porque tem que ter um, né, mano? Só, velho, passou por minha análise. Pronto com o boi, a minha face, os caras fecharam, eu e o Frank, velho. Não, não é por nada não, os pessoal tá travando demais, velho. Tá travando mesmo. Os caras passando aqui, eles andam um metro pra frente e cinco pra trás. Abra a pressa. Vou fechar as cara. O cara tá sem carga, querendo entrar no meio do voo aqui. Talvez é porque tá próximo a cidade também, né? Da esse lado. Eu falei que eu vou espremer, mas o primeiro lugar é esse. Ó o Virgulino. Virgulino, Virgulino. Braia. De Braia. Olha aqui o que que eu tive que fazer pro cara... Calma a freita. Eu atravessei na frente dele aqui, pra ele não ir. Porque ele tava travando todo mundo. Entendi. É o Lobo do Asfalto. Não, sai. É uma empresa Lobo do Asfalto. Tem um cara ali que subiu, que não tá no comboio. Opa, tem outro que subiu, que não tá no comboio. Pilantragem. Olha lá. O cara escreveu pilantragem.com. Eu escrevi ainda aqui, ó. Eu te pedi pra ele por último. Olha o cara da vida. Olha ele. Ele tirou. Alte. Ele deu dano no meu caminhão. Vou deixar, vou deixar, vou deixar. Nossa, jogou longe. Vou deixar, vou deixar. O cara tá comendo mata agora. Cara, tem muita gente ainda vindo. Nossa, tá dando um live danado, velho. Segura aí que tem gente aqui. Deu mesmo, ó. Agora o meu chegou a 101. O Daniel tá travadão aqui. .com. O meu chegou a 101 agora. De ping. Tava 15. O cara que querendo passar, ele tem a... Tem um da ST perdido aqui atrás. .com. Quem é que tá puxando aí? Dono. Dono da E. Segura que tem muita gente chegando pra essa. O cara... O cara parou do lado da Cristina e falou, oi Cris. E fez. .com. O Frankstein. É porque tem muita gente travando. Então vai meio devagar mesmo. Ô Cristina, você viu isso aí na mensagem aí, Cristina? .com. 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 O que tá aqui gente? Porque ele tá querendo cortar o comboio Ô Igor, fica aqui onde que eu tava e liga a seta esquerda que eu vou puxar o comboio lá pro frente pra ele ir na oficina Eu vou ir rei então Puta que pariu viu mano Vocês passaram, tem muito tempo que vocês passaram do posto? Tá, aí já eu vou substituir ele Hein? Tem muito tempo que vocês passaram do posto aqui? É um pouquinho já Hã? Tem um pouquinho já Puxa a dinta ai pô, não me acompanha não que eu vou lá no negócio lá Depois quando eu chegar aqui Anderson, eu já tô aqui na frente, beleza? Tô aqui na frente com os meninos já Pacete, mano Tem um cara da HTR vindo ai ó, vê da onde que ele tá vindo e manda ele esperar Matei o 35 por aqui? Isso Vocês tão subindo essas curvinhas aqui, não é? Isso, daí passou por você ai parado ai no meio do mato ai já Acabou de passar Eu? Acho que só eu que tô olhando Pode me deixar pra cá Não, vocês estão no comboio QRA Vigilante Cortou todo mundo aqui Passando pelo acortamento do lado esquerdo Isso aqui, caralho Eita Pô, eu entro ai no meio, quantas pessoas deu ai? Confirmada no site tinha cento... 108 Mas ele tá ai quase no meio do comboio, tá? Enquanto? Você viu o ponto com? Eu vi Quase, tirei tinta Oi O cara tem pra passar aqui do meu lado não Não olha... Mande ele esperar Fala pra ele esperar que tá vindo... Fala pra ele esperar que tá vindo um comboio ai Mande ele esperar É, tá comendo o teclado Né? Aqui, tem um grupo aqui na frente Tem mais uns 50 lá atrás Tem um monte de gente com um caminhão ruim, viu? Que não pega Cadê tu, Escalaneta? Acabaste desse caminhão vermelho É, mas joga ele pro canto que tá vindo um Anderson ai que eu tenho que puxar o comboio Anderson, olha o Ujo, eu tive que travar aqui que ele tava querendo cortar, hein? Ele vai cortar mais uma coisa que eu trabalho a gente, viu? Mesmo andando a 30, ainda tem falha no comboio Tá a 35, ele que vem andando ali, porra Tem um tal de vítima de QRA atravessado aqui na pista Pera ai Anderson, reduz um pouco ai que tem um cara todo atravessado aqui na pista Hehehehe Pô, caramba Ó, diminui atrás ai, tem um cara atravessado aqui na frente Bora, vem Ele foi pra trás Pô, ai, espera ai, espera ai Passa ai, pode entrar ai, eu deixei passar Não, pô, eu tô na frente, pô, Anderson Cadê o... Cadê o... 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 A... Tá aqui, ó O... 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 não dá... Maurício tá assim também O que é bom? QRA Vigilante Tá no comboio? Só tá fazendo besteira aqui atrás Aonde? Se tiver mato, joga ele pro mato Tá aonde Cristina? Eu tô pegando a primeira curva fechada aqui Ó gente Deixa eu parar com a posição exata Eu não sei se ele tá no comboio Me bateram aqui Não, vou continuar comboio então Opa É o Kevin Matos Mariano 47 Vocês tão longe no mapa aí O Anderson Hoje tá muito lagado em Não sei o que tá acontecendo É o servidor Não tá tendo muito jeito Oi Taca lá pra mate O meu ping geralmente fica com 14 Ele chegou a... 600 aqui ó Onde tu passou por mim ali? Tô vedo, eu vou pedir andar 12 mano, tá 97 Então, se tu virar a esquerda Aí tu vira que tá atravessando essa... Essa rotatória aqui em sentido a... Verne, perto de Verne já Ah tá, beleza Olha o Vigilante Ó, foi embora ó Transkill World of Fruit Eu só deu 20 Pato forte Vamos ver quem mais Vamos ver quem mais Eu Diretor, ó Diretor de tráfego da TCNL Diretor de que? Tráfego Da TCNL Mais um da TCNL Asilão aqui do meu lado Kelvin Ah, o Asilão né Meu Deus do Asilão né Quem tá passando aí? Olha o cara aí, olha o cara aí É isso que eu tô vendo É isso que eu tô vendo É isso que eu tô vendo aí atrás Penduca? Quem é isso? Quem é o nome do cara que tá aí atrás? Educa 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 É, os caras que estavam zoando lá atrás Quantos caminhos pra chegar aí o... 175 Fragestine Leonardo Cadê o Coringa? Coringa veio? Coringa hoje... O Batman pegou ele Será que o Batman bloqueou ele? Ah, dá uma estrangeira aí e andar a jogar Ó um cara aqui ó Olha lá, olha lá o DR Dá uma liga aqui ó Tá de doco aí Que passou lá na frente lá ó Ô Cristino BPS ó, pânico Cristino Cê tem como reportar alguém? Oi? DCNL Quem? 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 Eu mando direto Por que é que não tem o administrador não? 74 O que que foi? O que que foi? Oi É, ele tá travando muito aí a gente vai passar e ele fecha Espera aí que o Roger... Deixa eu ver qual deles que tá online aqui Deixa eu encostar aqui Transbob NSTP Igor Tem um da TSNL perdido ali ó Eles vão começar a zoar velho, não adianta né Ô Frank... Ô Frank... O que que cê falou Frank Stein? Vigilado Não, diz assim, nós temos que mandar pro servidor da Asia, tem pouca gente e lá tem administrador 74 Tem Mas tinha que conseguir a DM né, aí ficava bom né cara É Ó, tivesse uma DM aqui ó, puff Faz os... tem que fazer assim ó, tem que todo mundo mandar um... uma mensagem no for lá Ah, pra colocar o .com com uma DM DM É o teu lag É o teu lag É o teu lag Já era tipo... E agora? Cadê o bateu? Quem tá na frente aí continua, é Eu tô aqui na frente Eu tô aqui na frente Eu não tenho o trajeto Pô... Não, mas eu tô aqui, pode vir no reto Tem um cara bugado no chão É o Frank? É o... Só tá a Gabine do Frank pra fora do asfalto Vai Heide, puxa aí É que ele tá meio revoltado com o asfalto hoje, ele resolveu dar um... um ataque Então mano, mas eu passei rasgando o guard rei Guard rei eu tô com... cadê? Eu tô com 50 de dano véi, que eu bati no guard rei pra não bater nele Não, mas não... sei lá né Ele tá com lag O lag ele afundou pra eu ver o caminhão no asfalto Mudar esse pessoal desse comboio Muita bagunça Ah é Cadê ele Montar um comboio E... um... 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 Só com os... Só com os... Só com os... Gente grande Quem é Dio? Sei não Ele tá sem... sem carga aqui, pô Tá passando parada Ô Fugada, você vai voltar aí? Agora começa a bagunça Olha o cara passando vigilante Passando a milhão aqui É, tá passando todo mundo Tá passando todo mundo Tá Deixa aí Tá aí Igor, vai puxar? Puxa aí Não, pode vir, eu tô aqui já esperando pô Tá bem outro Puxa aí Ele é pato forte Ele é pato forte Tá aí tá irritado Tira esse tal aí Ô Cristina É... Gabriel underline 456.br Eu tirei o sprint aqui Ah beleza Esse vigilante aí Esse vigilante aí Que tá fechando vocês Ele tá ultrapassando Tá zoando tudo Ele Olha lá Mãe Ele tá... Ô Igor Oi Segura ele Joga ele puxar 200km Estou 200km do final Eu tava aí Não Eu tô acerto Não, olha lá Vai na frente dele Reduz aí vocês aí Que tá vindo aí Olha aí Só com o meu caminhão Tá desligando Tá escuro Não Não Ele tombou Ele tombou Ele tombou Ele tombou Mas O Gabriel 456 Não sei como que tombou Acho que de tanto que ele tá fechado os outros Vira, vira, vira Que fecha aí Não, sai daí, sai daí Agora tu sai Fica na frente dele Os caras que tão largados tem que ir no final Porque Mas eu pedi É Mas Ninguém escuta né Tô indo Eu pedi Eu fiquei parado na frente dele Porque ele tava tentando ir ainda né Não foi todo passado Aqui ó O 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 Aconteceu alguma coisa aqui ó Aonde? Aqui na frente, dentro do túnel, tem muitas fontes de guerra Ou não? Não, aconteceu nada não Ô Cristina Fala com ele aí se tem como, que nem eu por exemplo, sei lá Pra ter algum, meio de reportar direto pelo servidor aqui De jeito que tem um controle, tipo, o cara tá atrapalhando, pum, tira o cara fora Sim, mas eu falo assim, as vezes não encontra o cara, entendeu? Aí a gente já tem o controle do negócio Vai Fecha, fecha esse então Que eu vou ficar em frente dele Eu vou parar ele Puta do caralho Ai seu trouxa Colendo vigilante Eu tô emparelhada com ele agora É Vai Vem todo mundo aí dentro Vem todo mundo aí dentro Vem todo mundo aí dentro Gostado que ele chora Olha, parece que ela é cego né Falar em cego tá escuro hein Oi? Nossa senhora Tinha que mudar o horário dos jogos deles lá, né? Que o nosso combo ia ficar de dia É E acho que a noite tá focando a visão, tipo assim, você tá querendo que a nossa noite fique de dia lá, né? É, e eles deixam os trailers tudo no meio, né? Nem pra organizar certinho o negócio, deixa tudo jogado. Pô, vem mais um. É mesmo, ó. Vem por favor, por favor. Tirem tudo no meio. Vamos todo mundo lá, que você tem os batedores pra tirar foto? Depois nós vai. Calma, eu tenho mais 10 minutos. Não, mas... Vai dar dano. Tá dano. Se não, a gente sofre pra pista mesmo lá também. Acho que o pessoal não vai vir pra cá não, porque não colocou destino. É pra rodoviária, ponto bom. Vamos lá. É pra rodoviária. 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 É pra rodoviária.